E olha só gente, nós estamos aqui através desse canal oficial no YouTube, você em dia, com ela Marcela Aquino, que nasceu em João Pessoa na Paraíba, uma das grandes apostas do pop contemporâneo, viu? E ela se prepara para lançar um EP faixa a faixa nas plataformas digitais, com super produção aí de Alê Siqueira. Ela tem um currículo aí com trabalhos e grandes nomes da música como Tribalistas, Ana Carolina, e masterizado aí nos Estados Unidos com o Rende Meu, e que já trabalhou inclusive para artistas como o Puma Carter, a Adele. E o primeiro single de Marcel, Amanhã Com Você, traz aí no audiovisual uma história de amor dos anos 40, um embalo bacana demais. Marcela, agora nós estamos aqui pelo YouTube, eu quero te agradecer, tá bom? Fala um pouquinho aí das novidades para 2021. Pois é, eu estou aqui com um projeto lindo, que é um EP, que a gente vai lançar faixa a faixa, né? São sete músicas e bem bonito, bem caprichado mesmo, como você falou, com grandes profissionais. Então assim, esse é o nosso projeto assim, a curto, médio prazo. E com certeza, né? No futuro, a gente vai fazer novas parcerias e vai vir com tudo, né? Vai vir coisas bonitas aí. Maravilha! Eu vou te pedir para cantar uma música exclusiva para o nosso canal aqui do YouTube. Vamos lá! Tem uma música que faz parte do EP, que ainda não foi lançada, é exclusiva mesmo. Olha aí! Tem uma música que faz parte do EP, que ainda não foi lançada, é exclusiva mesmo. Vale a pena! Vamos lá! Vou fazer você sentir o meu calor Me beija Dance comigo essa noite De luar De estrelas no céu Vou levar você pra passear Pra passear De luar De estrelas no céu Vou levar você pra namorar Teu sorriso sempre me encanta Me beija Dance comigo essa noite De luar De estrelas no céu Vou levar você pra passear Pra passear De luar De estrelas no céu Vou levar você pra namorar Sem mais de mil poemas Pra te contar Pra você lembrar de mim em qualquer lugar Olha aí, maravilhosa! Muito obrigada pela participação aqui no nosso canal E você já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já curtiu? Pode compartilhar esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Um conteúdo específico para o YouTube Você não acompanhou no programa Você em dia E eu quero te agradecer de coração aí Por ter aceitado o nosso convite Eu que agradeço Eu agradeço a você A toda a sua equipe Estou muito feliz Eu só queria Deixar aqui Se você se importa Meu Instagram Minhas redes sociais Fica à vontade Arroba Arroba Marcela Aquino Oficial Então ali Sempre vai ter novidades Como eu falei Faixa a faixa Então vai sair muita música bonita aí Como essa Olha, linda Linda mesmo Sucesso Que Deus abençoe Sua trajetória Amém Para todos nós Muito obrigada Beijos Gente Eu coleciono Frases perfeitas Como sendo Juras de amor Sei o tanto Que você é feliz Com tudo que sinto Por você Que você é feliz Que você é feliz Que você é feliz